Qual é rapaziada? Tranquilidade, como é que vocês estão? Hoje né cara, vamos gravar aqui então mais um vídeo dessa série, desse jogo Desse parque aqui pra vocês Bom, hoje a gente vai estar jogando aqui então A fase do cemitério Então vambora né mano Fazer uma munição aqui, aparentemente não tem nada no cemitério né Que se fosse pra ter já tinha aparecido A gente tem que achar o túmulo do cara Também é o Carroll, não é esse Eu esqueci qual que é o nome do médico mano Mas é só a gente olhar o ano que o cara morreu, 1991 Porque o jogo que se passa em 1991 Jane Grey, não O médico é homem Tem munição aqui Isso é bom né Munição sempre é bom, nunca fica pra trás Christopher Simons Será que é ele? Não Que isso moleque morreu com 5 anos É criança ainda né Criança Bom, vamos caçar aqui o Túmulo dele Aqui ó Tem um negócio kit médico aqui Aqui Tem munição Mais munição Eu não vou negar na munição A gente nem viu lá no final né cara Vamos explorar tudo antes de ir A gente foi direto ao ponto Último episódio Último episódio a gente tava tenso né cara Último episódio eu não vou mentir pra vocês não Último episódio eu tava tenso Mariam Mariam Rowe Kenneth Kock Brittany Elliot Daniel Payne Acho que é esse cara aqui hein É ele mesmo Precisamos achar uma pá Ah mano Brincou hein Não tô acreditando Ah mano Vai tomar no cu tá Na moral Quem me conhece sabe que eu odeio entrar nessa Vai tomar no cu hein Vai tomar no cu hein Vai tomar no cu hein Vou só andar de cantinho Opa achei um aqui Peguei um rubi Juiz desesperado bate com o martelo Calma é rapaziada Voltei Andar de cantinho Comigo Achei esse arrombado mano Ele tá ali Nossa Tava andando de cantinho Exatamente pra não encontrar ele Aquele arrombado tava ali velho Nossa Achamos outro Verde Caminho Vazio parado Verde Caralho Isso aqui é amarelo Olha seu palhacinho Filho da puta Não apareça na minha frente Demorou Demorou O outro aqui O azul aqui Ciclope envelhece sozinho Puta que parou Calma aí Ok Peguei essa porra aqui Que eu tô Tampas velho Tô pausando O vídeo A gravação Tô anotando Essas merda aqui É o último ali Não aceitar ali Corre Pelo amor de Deus Vamos dar a volta aqui Ele tá vindo atrás de mim Esse cuzão Tá vindo atrás de mim Tem munição aqui Pega rápido Maluco O verde aqui Salve com os dispersos Vamos pegar essa porra aqui Que eu vou sumir daqui Agora Nossa ele ali Corre Pelo amor de Deus Corre Corre dessa porra Mulher Que acho que seu nome é Jimmy Se não for Jimmy Agora é Só corre Puta que parou Mano Eu tenho medo De palhaço Do caralho Tá rapaziada Caralho Agora eu vou ter que adivinhar Calma aí Olha cara Quer saber de uma coisa Eu vou chutar Vou chutar Vou chutar Eu vou chutar Eu não quero saber Eu vou chutar Eu vou chutar Só vou chutar Cara Eu tô vendo aqui No YouTube aqui Foda-se Esse aqui é o verde Esse aqui é o vermelho Esse aqui é o amarelo Por que que não dá pra mim abrir Cara Por que que não dá pra mim abrir Cara E tá aqui atrás Acabou Mano Esse é o daqui Aqui ó Olha Olha Jonathan Eu só quero passar Essa merda Bom Fazendo aqui de novo Aqui então Bolinha É vermelho Esse aqui é o amarelo E esse aqui é o verde Cara Por que que eu não consigo passar Essa merda Eu não aguento olhar Pra essa porra Aqui Maluco Eu só quero passar Velho Ah mano Mano Eu montei Era isso aqui Velho Era só eu marcar as cores Mano Eu sou muito burro Acabou Amém Nossa Cara Isso Vai pra puta Que pariu Mesmo Balão Nossa Cara Eu vi uma doze Ali Puta Que pariu Mano Como que eu odeio Esse jogo Velho Vai tomar no cu Essa é a primeira E a única vez Que eu vou gravar Um jogo Ah pá Tá aqui Tô viajando Deixa eu deixar A pá pra trás Essa é a primeira E a única vez Que eu vou gravar Um jogo Nesse Snipe Aqui tá rapaziada Foda-se Se tem arma Tem como nos matar Esse palhaço Arrombado Ficou Botando medo A porra Do vídeo Nessa merda Inteira Olha só O vídeo tem Nove minutos Acho que eu nem botei Acho que eu nem cortei Se eu não tiver cortado Eu vou ser obrigado A cortar Cadê o cara Aqui também O cadáver dele Porra Vai tomar no cu Tô Tudo trincado Nessa porra Aqui Cadê o O cara Aqui Eu não tenho O item requerido Ainda Ok Já pulou pra cá Vou pegar a chave Peguei uma chave Do cofre Do médico Chefe Que isso Mas que merdinha Essa aqui Esse doguinho aqui E esse cachorro Filha da puta Aqui Vem cá Alienígena Arrombado Cadê os outros Cadê seus irmãos Vem cá Vem cá Vacilão Caralho Errei o tiro Caralho Eu dei um tiro de doze No maluco O maluco nem sentiu Eu dei um tirinho De pissolinho O maluco O cofre morreu Ok Só meter bala De pistola Nessas porra Eles morrem Tô aqui Vacilão Caralho Que susto Esse assustou É um rombado Acho que eu matei Todos Fiz a limpa Nessa porra Desse cemitério Se eu não tiver Matado todos Foda-se Eu vou meter o pé Daqui Mesmo assim Como Não gostei Desse lugar Filho da puta Ah mano Você é doido Já passei Mão aperto Pra pegar Essa porra Que ainda Manda esses cachorros Aí Vou tirar um fone Também Nessa porra Foda-se O bom desse revolver É que ele é forte Cinco tiros E mata Esses arrombadinhos Ah foda-se Eu vou ir correndo Não Eu vou salvar O jogo ali Primeiro Vou salvar O jogo Primeiro Tem uma máquina De escrever Aqui atrás Aqui ó Vou salvar O jogo Aqui atrás Aqui Salva Agora que salvou Mete o pé Vambora daqui Aqui não é lugar Pra nós não Aqui é lugar Pra esses cachorros Filho da puta Alienígena Aí ó Bande arrombado Vacilão Se vir atrás Vai morrer Bande cachorro Filha da puta Porra Vai tomar no cu Medo do caralho Dessa porra Eu sou mó Boiola Também né mano Pode jogar um jogo De terror Caralho Pode me atrapalhar No caminho Filho da puta Ok Tem um outro Aqui Eu sei que o bicho Sentiu uma bala Que ele abre o bocão Aí ó Pode dar tiro Direto na boca Dez né mano Tá bom Agora vai ser Passar essa parte Aqui do hospital Difícil Pra caralho Botar um fone Aqui mais perto Da boca É isso mano Quero que venha Um por um Aquele último lá ó Último Caralho Tem dois Ali Fih Porra E se tira Aqui neles Não pega não Vem Vem Cusão As porra Desses bichos Estranhos Do caralho Vai tomar no cú Não precisava Nem ter matado Era só eu ter subido Direto Que depois Eu acho que Eles vão Respal Tem um Vindo Não é o meu saco Não é o meu saco Como sempre Deu não tirar mais Junatão Cabeça De manga O que tinha Que eu Matei Se vindo Eu desperto Eu vou levar Tiro de 12 Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui Pra trás Maluco Foda-se Tá aqui Dois tirambaços Pra você Querida Não vou precisar Daqui A porra Daquele balão Pra entrar aqui De novo Não Que aqui Foi um inferno Eu vou salvar O jogo Aqui também De novo Foda-se Se eu já Salvei o jogo Cara É bom Não está acabando Com essa merda Desse jogo Difícil Do caralho Aqui ó Acho que é aqui É isso mesmo Um cartão Chave Uma arma De injeção O que que eu vou fazer Com isso aqui Agora Desenhe o conteúdo A última dose De HZ Na sala Da geladeira No andar Se alguma coisa Acontecer comigo Pega e deixe Com as crianças Vou usar Me dou seu livro Ele escreveu Isso pra mulher Dele Pega o elevador De serviço Até o andar Ó Vai vir merda Aí né Rapaziada Sempre vem Não quer dizer Que agora Não vai vir Vou tomar No meu botico De novo Qual que é o elevador O elevador é aqui? Não Acho que eu sei Onde é que fica o elevador Não vai tomar No botico De novo No mesmo episódio Duas vezes ainda Com certeza Nesse elevador Aqui Com certeza É naquele Lá embaixo Lá no primeiro Lá Lá no início Aqui ó Acho que é esse Né não E agora Rapaz Cadê os Mostros Acho que Isso foram Dormir Um bando De bicha Aqui é Banheiro Mano Mano Eu não sei Onde é que fica O elevador Acho que o único Elevador que tem É aquilo ali Não tem outro Elevador Rapaziada O único Que tem É esse aqui Ah não Tem outro Aqui ó Sou Bem cabeça De manga Meio Pega o elevador De serviço Até o andar Ou encontra A maneira De entrar Na sala Ok O que que tava Escreto Ele encontra Uma maneira De entrar Na sala Da geladeira Cadáver E cadáver Aqui né Tá vindo Mais um Essa porra De ser gritão É desse bicho Aí mano O outro Anda tudo estranho Aquele que tinha Lá no cemiteiro Nem sou Com qualquer A porta De estrago Automaticamente Em casa De incêndio Sala Do freezer É aquela ali Que é a sala Do freezer Que é a dispensa Opa De médico Nunca que eu vou Recusar Munição Também não dispensa Mas alguma coisa Tá muito Errado Tá vindo aí O alarme De incêndio Acionado Novamente Chame um técnico Urgente Para Só apertar Aqui O jogo Como vocês Sabem Né Depois eu tento Fazer isso Aqui Não dá Para fazer Agora Então Não vão Tentar Né Tá bom Por que Que ele não Quer funcionar Chame um técnico Urgente Para reiniciar Inicializar O sistema Por que Que eu vou Reinicializar O sistema Mano Acho que Eu tenho Que fazer Isso aqui Que Dê Dois Um Dois Um Três Quatro Se eu tiver Esse último Aqui Parece Funcionar Então O que Que a gente Faz aqui Agora Só aperta Aqui Não vai Vem balão Não Né Por favor Não vem Balão Cara Só Conta De boa Para de tocar O filha Da puta Isso é Muito Chato Munição De pistola Como Vocês Sabem Sempre Vai ter Alguma Coisa De Errado Quando Tem Muita Munição Aqui Tá A dose Vamos Pegar Pegou Uma dose De A A A A Gente Vai Injetar Em Nossa Irmã Agora Que Tá Lá Em Casa Viado Lá Na Puta Que Pariu Maluco Rombado Vamos Bora Daqui Direto Não aguento mais esse lugar Eu não aguento mais a nossa casa Eu não aguento mais porra nenhuma Vamos para a nossa casa Já estou ficando com medo Dessa porra desse jogo Já tenho que dar uma paradinha de leve Esse cachorro filha da puta Filha da puta Nesse filha da puta Nem tem olho e acha a gente São um bando de safado Sai Vou ter que matar vocês mesmo Que isso porra Eu estou ruim de mira também Caralho errei os 6 tiros Viado Não Eu sou pica Porra errei os 6 tiros Eu estou aqui gastando munição Com essas porra Nem preciso É só correr Tem munição aqui Filha da puta Deixa eu pegar minha munição Paz arrombado Band gay Eu mato um A namoradinha vem proteger Filha da puta Tem outro aqui Vai tomar no cu Vai para a puta Que pariu Vai Por que eu vim para cá Por que eu vim para cá Me responde a coisa Por que você veio para cá Filha da puta Burro Lésio do caralho Posso voar Esses capetas Para lá Ó mano Na moral Eu não quero ter que entrar em Caralho de balão De novo não Se for para mim Entrar em balão Deixa eu entrar no próximo episódio Mas nesse aqui Deixa eu de boa nesse episódio Deixa eu de boa nesse aqui Na moral Na moralzinha Deixa eu de boa nesse episódio aqui Nem sei onde Filha da puta Burro Ok Agora Vamos ver onde que é Acho que é aqui Ah mano Tá aqui então Nossa irmã E GTI Não vê se o valor Você apenas Prologou o tormento Seu irmão A mente dela Está completamente Em minhas mãos Filho da puta Palhacinho Filho da puta Muito em breve Ela desistirá Eu a matarei Então irei entrar Em seu mundo Não perca essa visão Estamos esperando por você No Death Park Se lembra Você se lembra De onde está Né Não é Apresse-se Cachorrinho Tipo Alí não gosta De chamar Nos cachorrinhos Né Mano Lá para Death Park Salvar Sua irmã É Meu nome é Charlie Palhaço Nojento Filho da puta Vamos lá Então No nosso Querido Death Park Né Vamos Começar Aqui na rua Que eu abro O mapa Vamos ver Aqui o mapinha Que é o Death Park Aqui embaixo Então vamos Para lá Né Mano Quando tiver Chegando lá Embaixo Eu volto Se acontecer Alguma coisa No caminho Também Eu volto Que porra É essa Maluco Ok Isso Abriu Aquela parte Que não dava Para a gente Passar Aquela parte Do jogo Que Capita Será que Demônio Charlie É porra Louca Meu irmão Maluco Tem nem cabelo No saco E mata Vocês Seus vacilão Bando De Bosta Manja Rola Safado Ok Essa parte Do mapa Que a gente Não explorou Ainda Né Ai Meu Cu Ok Tem coisa Para caralho Vocês sabem O que significa Quando tem coisa Para caralho É porque Vai dar Merda Eu só queria Achar uma Máquina de escrever Para salvar O meu jogo Para não poder Dar uma respirada Dessa porra Aqui Né Mas não O jogo Quer fazer Eu tomar No meu cu Quer fazer Eu me fuder Na gravação Ah Tem uma máquina De escrever Aqui Ô delícia Amém Senhor Pegando fogo Ali Viola Que doideira Hein Mano Tá pegando Fogo E tem Mob Para caralho Vindo aqui Para cima São dois Três 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 Cadê o último Tá indo embora Então deixa Ir para lá Mas é isso Então né Rapaziada Salvamos o jogo Amém Ganhamos A gente já tem A mangueira De caminhão De bombeiros A gente conseguiu Então um tempo Para respirar Né Um Um tempo Para respirar E é isso Então né Rapaziada Finalizar então O quarto episódio Dessa série Maluca Louca Desse jogo Maluco É isso então Né rapaziada Valeu Falou Fui Próximo vídeo Tô de volta